Talibã e a Copa do Mundo. Jornal revela esquema na construção de estádios. Jornal Inglês divulgou reportagem mostrando a relação entre Talibã e construção dos estados da Copa do Mundo. O grupo extremista Talibã, que governa Afeganistão, ajudou na construção de estados da Copa do Mundo do Catar. Essa revelação foi feita pelo jornal inglês Titelegrap. Na reportagem, o periódico revela o esquema que uniu o governo Catar e os extremistas religiosos. Segundo Titelegrap, o Catar obrigou importantes líderes do Talibã na última década. A justificativa era a negociação para um acordo de paz entre o grupo, os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas, ONU. Esses membros extremistas recebiam salários e tinham outras modomias pagas pela família real Catar. De acordo com a reportagem, com esses recursos conquistados, os membros do Talibã compraram maquinário pesado. Todas essas máquinas foram alugadas para empresas que construíram os estados da Copa do Mundo. O Talibã investiu pesado na construção da Copa e o torneiro foi um prato de ouro. Elas receberam milhões. Alguns membros do Talibã tinham entre 6 e 10 máquinas pesadas, cada um em Dora. E ganhavam até 10 mil ou 65 mil reais por máquina por medir-se uma fonte ainda não identificada para o jornal. Segundo uma outra fonte, esse era o segredo entre os envolvidos no esquema. Era um segredo aberto na Embaixada do Afeganistão em Dora, que a equipe de negociação do Talibã e o corpo político estavam sendo bem pagos pelo regime do Catar e eles investiram esses salários em equipamento de construção para a Copa do Mundo, disse um ediplomata apegão, sem ter a identidade revelada. O jornal destaca que o uso de equipamentos vinculados ao grupo extremista não configura uma irregularidade. No entanto, traz uma polêmica envolvendo o torneiro do Oriente Médio. Outro jornal inglês, o Czech Guardian, fez um levantamento de que mais de 6.500 trabalhadores morreram nas obras dos estádios e de infraestrutura do país para receber o Mundial. Talibã nega a acusação. Procurada pela reportagem do Telegraph, o Talibã, que comanda o Afeganistão de 2021, vingou em movimento com a construção dos estádios da Copa. Rejeitamos a alegação sobre o Emirado Islâmico do Afeganistão fornecer qualquer maquinário de construção ao estado de Catar para a Copa do Mundo de 2002. Nenhum funcionário do Emirado Islâmico investiu qualquer subsídios e estipendios lucrativos em qualquer maquinário pesado ou subcontratou tal maquinário para qualquer empresa do Catar e formou um portavoz do grupo. Afim, foi procurada pela reportagem, mas não respondeu questionamentos. Obrigado. 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 Obrigado.